A preocupação desses carrapatos picarem também os humanos e é sobre isso que ela também dá instruções. Se por acaso alguém identificar um carrapato preso na pele, qual é o procedimento correto a se fazer? Primeiro, tente usar uma pinça. Essa pinça deve atingir esse aparelho bucal aqui, que é o que vai estar preso na pele. Pega bem esse aparelho bucal, gira 90 graus e puxa. Porque se você puxar com a mão de qualquer jeito, você rompe esse aparelho bucal que fica dentro da pele. Então tem que ser retirado de uma forma correta, não simplesmente pegar e puxar. Se não tem pinça, outra possibilidade é ficar girando até ele soltar. Essa picada gera uma lesão. Essa lesão precisa ser higienizada com álcool líquido 70%. Por quê? Porque a partir dessa lesão, nós podemos ter a entrada de outros patógenos.